Aproximar os mais jovens da ciência que se faz em Portugal e desmistificar a imagem do cientista. É este o objetivo da Semana da Ciência e Tecnologia, à qual a Universidade do Minho aderiu. O Centro de Engenharia Biológica e o Centro Ciência Viva de Guimarães acolhem ao longo desta semana mais de 600 alunos do pré-escolar básico e secundário em três dezenas de atividades ludicopedagógicas. Trabalhar com investigadores conceituados ou participar em demonstrações laboratoriais, palestras, workshops e visitas faz parte do programa que pretende dar a conhecer o cotidiano dos cientistas e despertar o interesse por estas áreas de conhecimento. Configuramos atividades de imersão na ciência, na investigação, nos nossos laboratórios, que vai desde os mais pequeninos poderem contactar com a ciência. Uma outra atividade é o acompanhamento de um cientista durante todo o dia, para a próxima sexta-feira. Outras atividades são workshops de biotecnologia, onde determinados temas são abordados, os temas no âmbito da investigação que é feita aqui no Centro de Engenharia Biológica. Uma outra atividade que também preparamos é ir à própria escola. Portanto, alguns dos alunos não podem vir aqui, vamos nós à escola. As atividades preparadas focam-se em casos de aplicação prática, no sentido de sensibilizar os mais novos para esta área e de os fazer perceber a lógica das investigações. Acreditamos que isso pode potenciar mais tarde o interesse desses alunos por cursos da área das ciências e da tecnologia, pelos cursos da área da engenharia, e que possam enverdar por este ou por outros cursos similares. Portanto, um dos objetivos é precisamente esse, essa desmistificação dos cursos mais duros ou mais hard, que exige a matemática, mas de uma forma em que o interesse da investigação que é feita aqui é apresentada com o interesse prático. Produzir embalagens comestíveis com diferentes cores e sabores, ou observar vírus resistentes a antibióticos, são algumas das atividades que os alunos podem experimentar no SEB da Escola de Engenharia da Uminho durante esta semana. Hoje viemos ao SEB ver a aplicação da biotecnologia na vida e uma forma de utilizar isso no futuro. Por exemplo, nós há bocado vimos que é uma forma de tornar a pele não tão impermeável, utilizando sempre compostos produzidos através de laboratório, acho que isso é incrível. Não era bem isto que eu imaginava, sempre imaginei uma coisa muito mais, pronto, assim muito mítica da televisão e tudo mais, mas hoje clarifiquei muito mais a minha ideia a nível de cientista. Eu sempre tive mais ou menos uma ideia de que eles trabalhavam assim, neste ambiente e desta forma, embora nunca tivesse presenciado. A Semana da Ciência e da Tecnologia decorre em vários locais do país e é coordenada pela Agência Ciência Viva.